Cada vez mais a novela começa a se preparar para sua reta final, pelo menos o fim da primeira fase, e parece que algumas coisas vão ficando cada vez mais claras com as informações liberadas pelo SBT. Hoje, vamos falar da Esther, que deverá ser um dos focos da novela na trama final. Mas antes, já dá aquele like se tá ansioso para o fim da primeira temporada e saber o desfecho dos personagens. E claro, vai lá e compartilha esse vídeo, é muito importante. Se inscreva também ativando o sininho para não perder o canal de vista, hein? Agora sim, vamos lá! Nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana, as coisas se direcionam ainda mais para Esther. Além de descoberta por Sophie e de vários momentos tensos com Poliana, além, é claro, dela mesma descobrir que é um androide, ela não vai responder bem as vontades de seu criador. Há muitos, muitos meses atrás, fiz uma teoria sobre isso, ainda deve estar aqui no canal. E parece que foi um acerto, pois no último resumo liberado pelo SBT, foi confirmado que a inteligência artificial irá parar de obedecer as ordens de Pendleton. Isso vai acontecer e Pendleton irá se surpreender muito por não estar mais no controle total da sua própria criação. Isso já nos leva a outro spoiler, a ligação de Esther com o acidente de Poliana. Pois se no dia 10 de abril ela irá parar de responder as ordens de Otto, não deve demorar muito para ela começar a causar mais problemas, confirmando ainda mais que talvez os spoilers vazados realmente sejam verdadeiros e ela pode sim causar o acidente que levará Poliana a ficar na cadeira de rodas. Com isso, ela certamente deverá ser desativada, mas antes podemos esperar mais e mais cenas com ela, cada vez mais rebelde com o próprio Otto a partir de agora. Bom pessoal, o que acham? Ansiosos para verem Esther confrontando Otto ainda em abril? O que acham que vai acontecer? Comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui. Logo, logo, se Deus quiser, tem muitos vídeos especiais de série aqui, hein? Se cuidem e a gente se vê no futuro! Tchau! 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 Tchau!